Bom, hoje é dia, como eu já disse, de mostrar boas iniciativas aqui no SP Record. Atitudes que mudam o mundo ou ajudam a mudar o mundo. E reflorestar o planeta é uma dessas ações. Em meio à natureza, as crianças correm, sobem nos troncos. Além da beleza e diversão, nem imaginam o tamanho da riqueza que tem aqui. Essa árvore, que tem 15 metros de altura, é a umbela. Já essa se chama tamboril. Todas são típicas do cerrado brasileiro. Quem plantou foi o seu José Valdair, um professor aposentado que é vizinho do terreno público, no Parque Castelo, zona sul de Franca. Ele cuida do local há 25 anos. No início, isso aqui era um lixão. Todo mundo jogava lixo, ninguém cuidava. E, de repente, eu comecei a cuidar disso. Todo mundo ofereceu muda. E hoje ficou uma beleza. Eu tenho aqui as madeiras de lei, que é o jacarandá, o pau-terra, o anjico, o tamboril, o óleo. E tem as plantas nativas. A Franca é uma região de cerrado, o planalto francano é cerrado. E aqui, do cerrado, eu aproveitei muita coisa. Que foi nascendo, como eu conheço, eu fui cultivando e tal. Então, eu tenho aqui plantas, digamos que exóticas, que não existem mais. Eu tenho o araçá, tenho o gabiroba, tenho o bacupari, tenho o articum. E os moradores também admiram a paisagem. Além das árvores, tem flores belíssimas. É um prazer imenso. O ar é diferente. A gente tem uma tremenda felicidade de morar de frente a essa área tão bonita e preservada pelos vizinhos e pelo senhor José. São duas áreas públicas. Cada uma tem cerca de 6 mil metros quadrados. Essa daqui tem poucas árvores. Já a outra é só atravessar a rua. Nessa, são mais de 300 espécies. A maioria, frutíferas. Manga, romã e goiaba são apenas alguns dos vários exemplos. O medo do seu José é que um futuro projeto da prefeitura acabe destruindo a área. Mas, para resolver a situação, seria bem simples. Aqui, onde nós estamos, é uma área institucional, que era destinada a um nubes, a uma escola e tal. E o outro lado da rua é onde ficou a praça para o bairro. Hoje, está uma certa dificuldade. Então, nós precisamos cambiar. A gente tem que trocar a área da praça para cá e isso aqui virá a praça e a área institucional lá. E como é mais ou menos a mesma área, eu acho que é possível. Depende aí de um pouquinho de vontade do executivo, do legislativo francano. São os próprios moradores que fazem a manutenção no local. Inclusive, separaram apenas um pedacinho do terreno para ser jogado o lixo e evitar que a área fique toda suja. A gente solicita, mas não adianta. A prefeitura não vem. Eles alegam mil coisas e não aparecem. Então, nós mesmos fazemos. Tem muita coisa que, às vezes, é melhor a prefeitura não vir. Porque os profissionais não são competentes, eles não são da área. Então, eles não conhecem as plantas. E se a gente não marcar, esqueceu de marcar, eles passam a máquina e cortam tudo. Como as árvores cresceram e durante o dia essa maravilha que você está vendo, mas da noite escurece. Então, a reclamação e a reivindicação é colocar energia, clarear a praça. O importante mesmo é ter esse pedacinho da natureza cultivado bem pertinho das casas e daquela correria da cidade. Espero que esse exemplo sirva para outros lugares também. Com relação a essa falta de iluminação aí nessa praça e também sobre a legalização, a Prefeitura de Franca diz que uma equipe vai fazer uma avaliação técnica e tomar, então, as providências necessárias.